Olá pessoal! Na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês como fazer um cachepô em crochê. Primeiro, o que é um cachepô? Um cachepô é um vasinho decorativo que é feito para a gente colocar outros tipos de vasos com plantas dentro. Para enfeitar, você quer tipo um vasinho mais bonitinho para colocar uma planta sua como decoração em cima da mesa, por exemplo. Você faz esse cachepô e coloca o vaso de planta lá dentro, para não aparecer, porque às vezes ele fica meio sujinho, ou ele está velho e tal. Então, você coloca ele dentro desse vasinho decorativo. Hoje, eu vou ensinar para vocês como fazer um cachepô e eu vou usar como medida esse vasinho aqui. O meu está aqui meio sujinho, porque ele é usado. Eu vou usar esse vaso, que ele é um tamanho um pouco mais padrão, mais fácil de encontrar, para facilitar a vida de vocês. Para fazer esse cachepô, eu vou utilizar essas quatro cores aqui. O cru mesclado, verde mesclado, amarelo mesclado e o vermelho mesclado. Tá? Iniciando o nosso trabalho aqui, eu fiz um lacinho, coloquei na agulha, e agora eu vou fazer mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E eu vou fechar ele nesse primeiro nozinho que eu fiz aqui, ó. Puxo ali por dentro e faço um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou começar, vou subir com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Três destas cinco correntinhas já vão servir como um ponto alto. E mais duas correntinhas de separação. Agora, eu vou seguir aqui dentro do meu anelzinho, fazendo mais sete pontos altos, separados com duas correntinhas cada um. Ó, fiz um ponto alto, faço duas correntinhas. Outro ponto alto. Duas correntinhas. Mais um ponto alto. Duas correntinhas. E assim, eu vou seguir até terminar a carreira. Terminei aqui os pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Contando com essa primeira correntinha. Faço duas correntinhas de separação e venho aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha lá que nós fizemos no começo. E vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? E mais uma correntinha já. Reparem que aqui atrás, ó, o fiozinho lá do começo, eu já fui escondendo embaixo da carreira. Chegando aqui no final, eu já posso cortar ele. Corto o fio aqui. E vamos pra segunda carreira agora. Eu já fiz uma correntinha. Na segunda carreira, novamente, vou começar com cinco correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, tá? E vou fazer um ponto alto aqui dentro dessa lacuna de duas correntinhas da carreira anterior. Faço mais duas correntinhas. O próximo ponto alto, eu vou fazer em cima do ponto alto da base. Mais duas correntinhas, mais um ponto alto aqui no espacinho de duas correntinhas. Mais duas correntinhas, outro ponto alto em cima do ponto alto. E assim, vocês vão seguir até o final da carreira. Sempre com espaço de duas correntinhas, entre um ponto alto e outro. E eu faço um ponto alto dentro da lacuna, de duas correntes, um ponto alto em cima. Outro ponto alto dentro da lacuna, mais um ponto alto em cima. E assim, vocês vão fazer até contornar a carreira. Terminei aqui a minha segunda carreira, com duas correntinhas aqui no final. E eu vou fechar ela com um ponto baixíssimo na terceira correntinha lá do começo. Agora, pra terceira carreira, vocês vão seguir fazendo da mesma forma com uma diferença. Eu vou subir com um, dois, três, quatro correntinhas, tá? A partir de agora, eu vou fazer só uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro. Dou uma laçada, vou fazer um ponto alto aqui nessa lacuna da carreira anterior. Faço uma correntinha, outro ponto alto em cima do ponto alto. Mais uma correntinha, outro ponto alto aqui na lacuna deixada. Mais uma correntinha, outro ponto alto em cima de ponto alto. Vou preenchendo até o fim. Ponto alto em cima de ponto alto e um ponto alto aqui nessa lacuna, todos eles separados por uma correntinha. Terminei aqui a minha terceira carreira, e vou fechar ela com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das correntinhas que nós fizemos no início lá. Agora, na quarta carreira, nós vamos trabalhar uma carreira toda ela feita com pontos baixos. Ponto sobre ponto. Cada ponto da base vai ter um ponto baixo em cima dela. Então, eu vou subir com uma correntinha, e na seguinte aqui, eu já vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo na correntinha, nessa uma correntinha que nós deixamos, um ponto baixo em cima do ponto alto. Outro ponto baixo na correntinha, mais um no ponto alto. E assim, vocês seguem até contornar todo o nosso trabalho. Terminei aqui a minha carreira toda feita com pontos baixos, tá? E pra finalizar, vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha que nós fizemos para subir. Aqui. Agora, eu puxo um pouquinho o fiozinho, e como essa é a base do nosso cachepô, agora a gente vai subir ela. Subir ela por trás aqui do trabalho, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou introduzir a agulha aqui por trás desse ponto aqui, ó. Introduzo de trás pra frente, volto a agulha pra trás, pelo ponto seguinte, ó. Deixando, pegando o ponto baixo por dentro aqui. Então, eu puxo aqui, e faço um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto da base, vou para o próximo, ó. Pego o ponto baixo por dentro aqui, ó. E faço um ponto baixo em cima dele aqui, ó. Por trás. Faço uma correntinha, pulo um ponto da base, vou para o próximo, e pego ele aqui por baixo. Se vocês olharem aqui pela frente do trabalho, ó. Ele fica um ponto alto aqui feito, um sem nada. Um feito, um sem nada. E assim sucessivamente. Eu vou intercalar uma correntinha e um ponto baixo, até eu chegar no final da minha carreira. Terminei aqui minha carreira, uma correntinha, e vou terminar com um ponto baixíssimo dentro do primeiro ponto baixo que eu fiz lá no começo. E faço mais um ponto baixíssimo dentro daquela lacuna de uma correntinha que nós deixamos. Se vocês repararem aqui, ó, aqui tá a parte do fundo dele prontinho. E aqui eu já fiz toda a lateral, pra gente começar a subir agora o cachepô. Essa primeira carreira aqui, eu vou preencher toda ela com pontos altos, ó. Fiz uma correntinha, já vou fazer mais duas. Pra eu ter as três correntinhas que equivalem com um ponto alto. No mesmo espacinho aqui, eu faço duas correntinhas. Quem quiser, pode fazer ponto sobre ponto. Eu fiz dois pontos altos em cada uma das correntinhas, pra ter um efeitozinho diferente, ó. Faço um ponto alto. Dois pontos altos. Ele dá um charmezinho diferente lá na hora de fazer o acabamento. Então, eu vou fazer dois pontos altos dentro de cada uma das lacunas, que eu deixei aqui com uma correntinha na carreira anterior, ó. Dois pontos altos. Mais dois pontos altos na seguinte. E assim, eu faço até contornar todo o meu trabalho, ó. Terminei aqui a minha carreira com pontos altos, e deixei o último ponto alto aqui sem fazer. Porque agora eu quero dar uma dica pra vocês. Se vocês contarem aqui em volta, vocês vão ter um total de 64 pontos altos. Só que tem um detalhe. Pra fazer cada uma das tulipinhas que eu vou fazer agora, eu preciso de três pontos altos pra cada uma delas. E 64 não é múltiplo de três. Mas, o 63 é. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer meu último ponto alto aqui. E eu não vou fechar ele aqui. Eu vou fazer o arremate dele junto com a primeira correntinha que eu fiz pra subir ali. Vai constar aqui como se fossem dois pontos altos juntos, tá? Então, eu faço uma correntinha e vou fazer um ponto baixo já no próximo ponto alto da base. Tá? Agora, eu vou trabalhar fazendo a minha base já pras tulipinhas. Como que eu faço? Eu fiz um ponto baixo aqui. Vou fazer mais uma correntinha, pulo um ponto de base e vou fazer mais dois pontos baixos. Um. Dois pontos baixos. Faço mais uma correntinha, pulo um ponto de base, mais dois pontos baixos. E aí, que entram os três pontos que eu falei, que é a correntinha e mais os dois pontos baixos da base. E assim, eu vou fazer até contornar toda a minha peça. Terminando aqui a minha carreira, ó. Vou fazer mais uma correntinha e um ponto baixo aqui. E vou terminar ele no ponto baixo onde eu comecei, tá? Aqui, eu posso fechar, cortar o meu fio e fazer o arremate, que agora eu vou entrar com a cor verde. Vou fazer o arremate aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que eu começo com a cor verde. Amarrei o meu fio verde em qualquer uma das lacunas de uma correntinha que eu deixei da carreira anterior. E vou começar com uma, duas, três, quatro correntinhas. Três pra subir, que equivalem a um ponto alto. E mais uma correntinha que vai servir de espaçamento já pra próxima carreira. Faço mais um ponto alto no mesmo lugar aqui, na mesma lacuna. Certo? Agora, vou pra próxima. Faço, sem correntinha agora, eu faço um ponto alto na próxima lacuna da base. Deixo uma correntinha de espaço e outro ponto alto no mesmo lugar. Vou fazendo esses Vzinhos, ó. Até terminar. Vou pro próximo. Faço um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto no mesmo lugar. E assim, eu sigo até contornar todo o trabalho. Terminei aqui, com o último ponto alto. E vou terminar ele com um ponto baixíssimo na terceira corrente aqui do comecinho. Termino com um ponto baixíssimo, corto o fio. E agora, eu vou esconder ele, os dois fiozinhos aqui. E já eu volto mostrando como que a gente faz agora as tulipinhas. Vamos começar agora com as tulipinhas amarelas. Eu amarrei o meu fio aqui, no meio de um dos Vzinhos que eu fiz na carreira anterior. E começo com... Uma, duas, três correntinhas. As minhas tulipinhas, elas vão ser conjuntinhos de três pontos altos juntos. Então, eu faço um ponto alto e seguro as duas cordinhas finais na agulha. Faço outro ponto alto. E agora sim, contando com esse primeiro ponto alto que eu fiz aqui com as três correntinhas, eu puxo todos juntos. Pronto, tá feita a minha primeira tulipinha. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas. E no próximo aqui, vou fazer três pontos altos juntos, ó. Faço o primeiro, seguro as duas cordinhas, ó. Faço o segundo. Vou ter ali, três cordinhas. Faço o terceiro. E vou ter no final, lá, ó, quatro cordinhas. E puxo as quatro, todas juntas. Faço mais uma, duas correntinhas. Vou pro próximo. Um ponto alto, ó. E deixo as duas correntinhas lá sem fazer. Faço outro ponto alto. Sobrou mais uma correntinha, uma cordinha lá na agulha, ó. E um terceiro ponto alto. Eu vou ter, então, quatro cordinhas. E as quatro, eu puxo todas elas juntas. E assim, eu vou fazendo minhas tulipinhas até contornar todo o trabalho. Terminei aqui minha carreira de tulipinhas, ó. Fiz as duas últimas correntinhas. E vou finalizar com um ponto baixíssimo lá no terceiro ponto alto. A terceira correntinha que eu fiz lá no começo, ó. Faço outro ponto baixo e fecho. Agora, eu vou amarrar novamente o fio cru. E já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Amarrei o meu fio cru, novamente. E agora, eu vou começar. Faço aqui uma correntinha. E vou fazer mais... Três... Vou fazer mais dois... Mais um ponto baixo aqui. Ele sobra espaço pra fazer mais um aqui no final. Pra gente fazer um arremate um pouco mais perfeito, tá? Cada uma dessas duas correntinhas que nós deixamos na carreira anterior, agora, eu vou fazer três pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Observem que pra fazer o arremate do amarelo aqui, ó, eu tô escondendo ele junto. Junto com o início do cru, por baixo dessa carreira de pontos baixos que a gente vai fazer agora. A próxima lacuna aqui, de novo. Um. Dois. Três pontos baixos. E assim, a gente vai contornar toda a carreira, até chegar ao final, fazendo sempre três pontos baixos em cada uma dessas lacunas aqui. Terminando aqui a minha carreira de pontos baixos. No primeiro aqui, eu fiz só o equivalente a dois pontos baixos. Então, eu vou fazer mais um aqui. E vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Ponto baixo sobre ponto baixo. Faço uma correntinha e começo aqui. Um ponto baixo. Dois. Três. E sigo até o final, contornando toda essa minha carreira só com pontos baixos, novamente. Terminei aqui a minha carreira. Fiz o último ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo na correntinha que eu fiz lá pra começar, pra subir. E agora, eu vou seguir fazendo a base. Subo com uma correntinha. E vou seguir fazendo a base já pra nossa próxima carreira de tulipinhas, que agora vai ser em vermelho, tá? Vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha. Pulo um ponto da base e faço mais dois pontos baixos. Da mesma forma que nós fizemos aqui embaixo, essa base pras tulipinhas amarelas, agora eu vou fazer pras tulipinhas vermelhas. Faço mais uma correntinha. Dois pontos baixos. E assim, eu vou seguindo até o final da carreira. Pronto, já fiz o arremate do cru, e agora eu volto com o fio verde de novo, ó. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas e... E mais um ponto alto no mesmo lugar. Faço outro ponto alto na próxima lacuna. Faço uma correntinha. Outro ponto alto no mesmo lugar. Vou pro próximo. Um ponto alto. Uma correntinha. Outro ponto alto no mesmo. Lugar. E assim, eu vou seguindo até o final, fazendo essa carreirinha de vezinhos, que nem eu fiz aqui embaixo pras tulipinhas amarelas. Voltei agora com o fio vermelho. Fazer do mesmo jeito que eu fiz as tulipinhas amarelas. Faço uma, duas, três correntinhas. E vou fazer mais dois pontos altos juntos, ó. Pronto, a minha primeira tulipinha. Faço duas correntinhas e vou pra próxima. Faço um ponto alto. Deixo duas, duas, duas... Dois fiozinhos, duas argolinhas na agulha. Um, dois, três, ó. Termino aqui. Quando eu tiver quatro, eu puxo as quatro juntas todas de uma vez. Faço uma, duas correntinhas. E vou fazendo conjuntinhos de três pontos altos juntos. Até terminar a minha carreira. Formando assim as minhas tulipinhas vermelhas. Ó. Vou fazer dessa forma até terminar. Agora, pessoal, terminada a carreira de tulipinhas vermelhas, ó. Agora, a gente vai fazer novamente carreiras com barbante cru. Com um detalhe, ó. Se vocês repararem esse vaso, ó. Aqui, ele aumenta um pouquinho. Então, da primeira carreira que nós fizemos aqui... Até a carreira das tulipinhas vermelhas, nós não fizemos nenhum aumento. Sempre foram três pontos, digamos, pra cada tulipinha. A partir de agora, pra gente fazer esse aumentinho e fazer o acabamento dele, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, ao invés de três pontos baixos aqui, como nós fizemos nas tulipinhas amarelas, nós vamos fazer quatro, tá? Nós vamos contornar toda a carreira aqui, fazendo quatro pontos baixos em cada uma dessas lacunas deixadas aqui na carreira anterior. Correto? Terminei aqui a minha carreira de pontos baixos. Agora, eu vou fazer mais uma carreira com pontos altos. Ponto sobre ponto. Vou subir com três correntinhas. E vou começar com pontos altos aqui. Em cima dos pontos baixos da base. Cada ponto baixo da base, eu vou fazer um ponto alto. E assim, eu contorno toda a minha peça com esses pontos altos. Terminei aqui a carreira de pontos altos. E agora, a gente vai pra última carreira pra fazer o acabamento. Então, eu vou subir com uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Depois, eu vou fazer um picô. Faço três correntinhas. introduzo a minha agulha aqui por dentro. Puxo a linha, o fio, e fecho. Aqui. Vou pular um ponto de base e vou fazer mais três pontos baixos. Um. Dois. Três pontos baixos. Faço mais um picô. Uma, duas, três correntinhas. Puxo a linha aqui. Fecho. Pulo um ponto de base e faço mais três pontos baixos. Três pontos baixos. Certo? E assim, eu vou contornar todo o meu trabalho. E daqui a pouquinho, eu já volto com ele finalizado pra vocês. Nosso cachepô agora já está pronto. Terminado. Olha ele aqui. Eu uso esse potinho como base, porque agora a próxima etapa é endurecer ele, né? Se quiser usar assim, pode usar também. Mas eu acho que endurecido, ele fica mais bonitinho, um pouco mais resistente. Espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco, eu volto pra ensinar pra vocês como endurecer. Tá? Eu uso esse potinho como base, como forma, pra ele ficar perfeitinho, assim, bonitinho. E eu vou ensinar pra vocês como fazer a goma e como endurecer esse vazinho de crochê. Ou, melhor dizendo, esse cachepô em crochê. Agora, eu vou ensinar pra vocês como fazer a goma pra endurecer crochê. Eu fiz esse cachepô aqui atrás, que vocês estão vendo. E agora, eu vou preparar a goma pra endurecer ele. Como que eu faço isso? Eu vou usar duas colheres de amido de milho. Aqui, nesse copinho, eu já dissolvi as duas colheres. Então, eu vou usar dois copos do tipo americano de água, com duas colheres de amido de milho. Nesse aqui, eu já dissolvi as duas colheres. Então, eu vou juntar tudo aqui dentro de uma panelinha. Vou pegar outro copo aqui pra enxaguar esse e tirar tudo bem direitinho. E agora, eu vou cozinhar, utilizando um fuê, pra mexer sempre. E eu vou cozinhar ele. Nossa, a goma aqui já tá aquecendo faz um tempinho. Tô fazendo, ó, mexendo sem parar. Até ela endurecer e obter o ponto que a gente precisa, ó. Reparem que ela já tá começando a cozinhar. Ela já tá mais durinha. No começo, ela tem uma aparência bem esbranquiçada. E conforme ela começa a cozinhar, ó, ela vai ficando um pouquinho mais transparente. Mas, na hora que a gente passar no nosso crochê, ela desaparece totalmente. Ó. Bem durinha, tá vendo? A consistência dela, deixa ela cozinhar um pouquinho aqui. E aí, ó. Agora, ela já tá na consistência que a gente quer. É só desligar o fogo. E esperar ela esfriar. Pra gente poder misturar agora a cola e o álcool. Nossa cola, a nossa goma agora já tá um pouco mais fria. Então, agora eu vou misturar o restante dos ingredientes. Eu pego uma colher de álcool. E duas colheres de cola. Eu... Tem gente que usa cola para artesanato. Eu uso aquela cola comum que você compra em papelaria. Coloco duas. Três colheres. Tampo aqui. E é só bater no liquidificador por alguns minutos. E tá pronta a nossa goma. Aqui ela ficou bem líquida ainda. Tá? Mas é porque ela tá um pouquinho morninha. E é normal ela ficar assim, tá? Agora, a gente vai endurecer o nosso cachepô. O que eu vou fazer? Tirar daqui. No nosso potinho de plástico, eu vou botar uma capinha de plástico. Isso é só pra sacolinha de mercado qualquer que a gente... Que é pra ele não colar a hora que a gente for modelar ele aqui. E pra fazer a modelação dele aqui, pra gente endurecer, literalmente a gente vai lambuzar esse crochê nosso com a goma. Pode ser com a mão mesmo. Você até dá não. Vamos virar ele do avesso e vamos começar por baixo. Bota a mão aqui. E como eu vou começar lambuzando ele aqui, ó. Vamos usar ele todinho, ó. Esfrega ele até o crochê absorver bem a goma. O legal de você fazer ele um pouquinho morninho, assim, é que parece que ele absorve um pouco melhor. Dá uma esfregadinha. Não precisa ter dó, não. Pode esfregar bem o crochê. Agora, vamos aqui, ó. Literalmente, ó. Empapando, lambuzando bem. Vou lambuzar ele todinho, assim. Se estiver bem lambuzadinho, ó. Pode esfregar, assim, ó. Esfrega ele com vontade, aqui, ó. Que ele vai sumindo todo, ó. A goma vai toda sendo absorvida pelo crochê, ó. Vamos usar essa parte aqui agora. Os apetreços de filmagem aqui não são os mais modernos do mundo. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é como que a gente faz aqui. O importante é a dica que eu tô dando. Lambuzei todo ele do avesso, agora vamos pro lado direito. Ele já vai também lambuzar do lado direito, a gente só vai complementar agora, ó. Pode lambuzar com vontade. Essa quantidade de cola que eu fiz pra vocês aqui, ela é suficiente pra endurecer mais do que um desses cachepôs aqui. Ela vai endurecer uns dois ou três, dependendo do tamanho que você for fazer. Pode não usar bem, ó. Vamos usar bem, depois a gente vai dar uma esfregadinha nele aqui, ó. Esfregada boa nele pra absorver bem. Ó. Essa parte aqui de cima do acabamento, bacana a gente colocar bem, pra ele ficar bem endurecido, bem durinho. O pessoal me pergunta por aí, ah, eu posso jogar água nele? Sinceramente, eu nunca fiz um teste pra saber quanto tempo ele dura se eu jogar água. Eu aconselho a você molhar a sua plantinha separada e depois você colocar dentro do seu cachepô pra garantir a durabilidade dele por mais tempo. Como esse aqui é a base de água, é feito com água, eu acredito que com o tempo ele vai soltar. Por mais que eu tenha feito esse fundinho aqui todo furadinho, eu acredito que essa goma, ela saia com o tempo, tá? Mas eu sou sincera em dizer pra vocês que eu não fiz esse teste ainda. Ó, pronto. Todo lambuzado ele. Todo empapado, tá bem úmido. Agora eu vou pegar o meu suporte aqui e vou vestir ele aqui em cima. Pode pressionar bem. Ele fica bem vestidinho, ó. Aqui em cima eu ajeito, ó. Ele fica bem retinho, bem bacana. E aqui embaixo ele vai ficar abertinho assim mesmo. A intenção é ele ficar dessa forma, tá? Quando você for colocar a tua plantinha, você pode colocar um vaso desse tamanho, ou você pode colocar um vaso um pouquinho menor, que ele não vai aparecer. Vou botar os meus picôzinhos aqui. Como ele vai endurecer, eu tenho que modelar ele todinho já. Vou colocar ele pra fora. E tá pronto, tá feito o endurecimento dele aqui. E agora o que que falta? Eu colocar no sol e esperar ele secar. A região onde eu moro aqui, o clima, nessa época do ano, tá bem seco. Hoje eu dei uma consultada ali. A umidade do ar tá em 41%. Então, provavelmente, hoje, até o fim do dia, ele já esteja endurecido, tá? Mas é isso aí. Tá ele prontinho aqui. Pra endurecer ele, eu vou colocar ele lá fora, no sol, de cabeça pra baixo. Mas tá pronto o nosso cachepô de crochê. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir a minha página, visitar o meu blog e se inscrever no meu canal. Um abraço, até a próxima! Tchau, tchau!